Olá seja bem-vindo galera um dos anúncios mais importantes a mega lata já foi descrito aqui como é que ela vai ser então vamos especular aqui mais ou menos o que pode vir de interessante eu vou falar algumas coisas para vocês e tem algumas modificações aqui que vão ser bem interessantes que eu também vou comentar com vocês Beleza então curte esse tipo de conteúdo já deixa o like se inscreve no canal se não for inscrito ativa as notificações para estar recebendo quando a gente lançar esses outros vídeos e também peço que você compartilhe para que o máximo de pessoas posso estar vendo esse vídeo e porventura tá se inscrevendo Beleza então a mega lata 2023 esse que é um dos maiores eventos de Yu-Gi-Oh aqui no TCG porque a mega lata é uma reunião de várias coleções e vão trazer várias e várias cartas bem interessantes também vai ser aquela ajuda para que a gente consiga uma das cartas mais caras de cada uma dessas coleções uma forma mais simples até porque essas cartas sai com uma facilidade e também vai ter aumento de raridade de outras cartas para deixar mostrar elas ainda mais relevantes no TCG Beleza então vamos ler aqui o recado é para comemorar os 25 anos de duelo cada lata vai incluir prismatic secret hair duplo e um bônus quarter century secret hair galera então é diferente das outras latas que tinha algumas raridades mais uma carta prismática nessa vai ser ao invés de uma prismática vai ser duas e também vai ter adição da carta de 25 anos de Yu-Gi-Oh então essa raridade também vai estar nessa lata isso porque nas coleções que vão sair durante esse ano eles vão colocar essas cartas com raridade isso deixa elas com uma forma mais democrática então todo mundo vai ter possibilidade nas coleções que forem lançadas ter uma versão é quarto e centro e de uma carta que você curte bastante Beleza a comemora em nosso 25º aniversário junto com a nossa lata de 25 anos a heróis de duelo com raros prismáticos secretos duplicados e um raro secreto trimestral de bônus de cada lata prismatic hair é uma das coisas que o duelista mais amam nos mega packs cada ano já que as latas são o único lugar para encontrar esse tipo de raridade exclusiva e bonita nesse ano damos o dobro de cada lata cada lata do 25º aniversário heróis de duelo inclui 3 mega packs com 18 cartas então padrão vai ser o mesmo então vai ser duas prismática duas ultra duas super uma rara e 12 comuns totalizando 18 cartas aí total por lata vão ser 6 prismática 6 ultra três super 3 rara e 36 comum aí vai ter uma adição da raridade de 25 anos nessa lata também e o enorme conjunto mega pack contém quase 300 cartas de conjuntos recentes incluindo a guerra of chaos dimensão força Darkwing Blast Tactical Masters e The Grand Creators e muito mais além disso cada lata incluirá uma versão rara secreta e incluirá uma versão rara secreta de um quarto de século de um dos dois de um dos 16 monstros que decoram as laterais da lata então galera algum dos monstros mais famosos e icônicos usados pelos heróis da série de duelo isso aqui é muito importante porque a gente não vai seguir o padrão dessas latas que desde 19 são nessa coloração dourada então o tema não vai ser esse vai mais na pegada das de 2018 que tem a imagem só que ela vai ter também cartas ao redor da lata então como eu deixei na thumbnail eu coloco aí de novo na tela para você ter mais ou menos uma noção de como vai ser a nova lata então ela não vai ser dourada ela vai ser temática até porque é uma lata que que é referente aos 25 anos então vai ter sim aquele logo de 25 anos na lata também então essa imagem vai ser mais ou menos o que a gente pode esperar ao invés de ter uma lata dourada que é o que está acontecendo ao longo dos anos desde 2019 beleza então temos a lata no dia 8 do 9 não sei se está aqui aqui no padrão dos estados unidos e para gente chega mais ou menos lá para novembro porque com certeza essas datas tem uma modificação porque nunca é na data de agosto setembro nunca é nessa data eles sempre arrastam para outubro novembro e a gente vai ter a possibilidade de ter essas coleções é só no final final do ano beleza então bora dar uma olhada aqui no que mais de relevante vem nessa coleção galera então separei aqui só um pouquinho do que a gente pode esperar tem todas as coleções que eu citei anteriormente a gente pode ter mais ou menos uma noção do que que eles podem colocar de mais relevante a basicamente tem essa carta que eu coloquei aqui ela não é tão relevante assim porque é uma carta de exemplo em sector e o técnico ficou muito no gosto do pessoal mas essa é uma carta bem interessante porque essa carta em questão é a carta que é foi criada naquele projeto great a card do e o guio tcg que a gente dava sugestões para ser uma carta mágica monstro armadilha se ser uma magia rápida ou qualquer outra coisa então foi dedicado para o público que a carta do arquétipo que eles tinham votado e o mais votado foi em sector e essa carta que veio como carta criada exclusivamente a pedido dos fãs então creio eu que ela vai estar nessa lata também temos aqui punk que é o arquétipo que vem nessa coleção aqui um arquétipo novo pessoal tava utilizando no competitivo temos aqui labrinte um dos temas que pode vir na tática o masters junto aqui com valentis vai ter outros cards aqui bem interessantes de tema que é exosister vamos ter aqui brilho toque coisas de a mago negro na beira que os que temos aqui ultimaios versão dragão elusion of chaos que esse é uma das cartas mais caras aqui do arquétipo de mago negro então a gente pode ter a possibilidade de ter uma dessas cartas aqui para a gente tá utilizando no deck outras cartinhas aqui importantes de zombie vampire que tava um pouquinho cara a fusão dos mago negro porque vai ser o primeiro reprint dessa carta aqui que a gente pode ter a possibilidade de usar outra carta bem interessante que eu coloquei aqui é essa versão de mago negro que vinha também como carta é prismática lá eu só coloquei aqui porque tem a possibilidade que essa arte venha que é uma arte exclusiva para aquela caixa que é uma versão que se baseia na do mangá e tem outras cartas bem interessantes nas outras coleções que o teriam o Regulus pode vir coisa de castira coisa de bestial que a gente pode estar também tendo a possibilidade de tá utilizando aí todas essas cartas aqui de extra deck eu coloquei só para ilustrar mesmo porque todas essas coleções que vieram aqui não tiveram muitas cartas tão relevantes só essa daqui que joga de albás as exo sister punk também tem coisa de runic que tava no competitivo talvez alguma coisa de tiara lamentes para ter como reprint não tem é coisas tão fortes assim para gente tá se baseando aqui porque é foi bem esporádico não era tudo que utilizava no competitivo é só apresentação porque são muitos decks novos que foram colocados aqui então não tem nada que a gente coloque de tão forte assim como um dp é um dragão que apareceu nas últimas coleções obviamente tem o visas estar frost teriam preto ou quem que a gente pode ter aqui como base também tem essa carta aqui onde a pêndulo para os decks que utilizam ela não tem muitas coisas é que a gente pode estar destacando aqui de tão forte aqui para a gente está conseguindo na lata obviamente é só a queda de preço dessas cartas vai ser algo muito impactante e aqui só tem algumas cartas só de exemplo aqui porque é algumas cartas delas que são do arquétipo não vale a pena colocar aqui só para ilustrar mesmo para vocês mas as cartas de mais interessantes aqui do dinomórfia do bestial do castira aqui também dos terions são essas cartas que a gente pode estar almejando quando sair a lata então muito obrigado a todo mundo que assistiu comenta aí o que que você tá esperando da mega lata se curte se você vai comprar ou não e a gente vai trocando aquela ideia beleza então no máximo é isso muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora valeu falou e te vejo no próximo vídeo fui